Com toda certeza absoluta eu posso afirmar para vocês que a caramanhola é um item muito importante para o dia a dia de um ciclista. O problema é que muita gente às vezes não sabe exatamente qual caramanhola escolher. Eu mesmo já utilizei diversos modelos em todo esse tempo em que eu estou envolvido com o universo do ciclismo. Mas dentre tantas que eu já utilizei, eu fiz uma lista para passar para vocês hoje a experiência que eu tive com pelo menos 4 modelos. Obviamente que cada modelo possui característica positiva, negativa, vantagem, desvantagens e um modelo outro pode ser sim superior ao outro em algum aspecto. E por isso é isso que nós vamos ver exatamente no vídeo de hoje. 4 modelos de caramanholas para ciclismo que pode ser interessante para você caso você esteja procurando por uma. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, Moisés Nairon aqui. Sejam bem-vindos ao canal Minha Bike Lifestyle. O canal que entrega as melhores dicas para quem está começando a pedalar e também para quem já pedala e quer melhorar de performance. Esse aqui é o canal ideal para as pessoas que são apaixonadas por bike. E se você se encaixa nesse perfil, já aproveita para se inscrever porque o seu lugar é aqui. E vamos começar com um modelo mais básico, mas um modelo bastante interessante também, que é a caramanhola térmica da PTK, modelo rastro. Aliás, eu gostaria de abrir um adendo aqui que vai valer para todos os outros modelos também. Esse modelo é descrito pelo fabricante como uma caramanhola térmica, mas a grande real é que ela não se trata mesmo de uma caramanhola térmica, e sim de uma caramanhola isotérmica. Eu já fiz um vídeo aqui onde eu explico a diferença entre a isotérmica e a térmica realmente. No entanto, é normal que todos os fabricantes coloquem no anúncio caramanhola térmica, mesmo quando ela é isotérmica, que seria uma espécie de semitérmica, podemos dizer assim. Mas então você já entendeu que durante todo o vídeo nós vamos nos dirigir a esses modelos de caramanholas como caramanholas térmicas. Todos os modelos feitos? Deu para entender? Bom, assiste o vídeo lá que depois vocês vão entender melhor. Continuando então, esse é o primeiro modelo, a caramanhola térmica da PTK, que inclusive eu já fiz review aqui no canal também, indico se você quiser saber mais detalhes dela. Essa garrafa tem capacidade para até 700ml de água, e ela tem dupla espessura na sua construção, que ajuda a manter a água em temperatura ideal por mais tempo. Por falar em manter a temperatura da água, esse modelo aqui, nas experiências que eu tive, é um modelo para você manter a temperatura da água ideal ou gelada. Na verdade, o ideal depende muito de pessoa para pessoa, logicamente que não congelando, mas fria. Ela vai manter ali em torno de 1 até 2 horas, no máximo, e isso em dias em que não esteja muito calor. Outra característica positiva é a questão do gosto da água, do cheiro inclusive. É muito importante que você se atente a esses detalhes. Ele é livre do famoso BPA, que é uma espécie de uma toxina que acaba deixando esse gosto na água. Agora, uma característica negativa, uma desvantagem dela está no bico. Ela ainda traz aquele bico mais tradicional, que é esse bico que você precisa puxar para cima, para que ele abra, e depois você pressiona para baixo normalmente, e ele fecha. É o mais comum que a maioria das caramanholas, principalmente as mais básicas, possuem. Esse bico, ele até funciona muito bem. No entanto, além de ele não te oferecer uma boa pressão d'água, ele também não te facilita em nada, principalmente se você estiver participando de uma competição, de uma prova, onde você precisa de um pouco mais de agilidade. Então, esse bico, ele até funciona, é funcional, inclusive eu falei disso no review. É um dos pontos que, na minha opinião, não é positivo. É uma desvantagem dela, realmente. Mas, de qualquer forma, é uma caramanhola que vale muito a pena você comprar, até inclusive pelo preço. Hoje, a faixa de preço você encontra a partir de R$30, R$25, R$30, podendo custar até R$50, dependendo do local onde você vai encontrar. Mas, com essas características, até que está bastante interessante. É um modelo que eu indico principalmente para você que não está querendo investir muito em uma caramanhola, mas não abre mão de ter pelo menos uma água com qualidade. Então, está aí a caramanhola da PTK, modelo rastro, que inclusive eu deixei link para vocês aqui na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo. Bem como também todos os outros modelos que nós iremos citar, também tem os links aqui na descrição, basta vocês conferirem se tiverem interesse. Próxima opção é a ZFAL Sense Pro de 650ml. Esse modelo especificamente, é um modelo muito bem construído em polipropeleno e ele já possui um bico em silicone com acionamento automático. Mas, uma coisa que realmente me surpreendeu nessa garrafa, é que apesar de ela não possuir aquele mesmo tratamento térmico, ainda assim não tem capacidade para preservar a água em temperatura ideal por bastante tempo. Dos meus testes, pessoal, duas horas eu consegui ficar com água bem agradável. É claro que não foram dias de extremo calor, mas ela consegue manter realmente isso, porque a parede dela é um pouco mais espessa, um pouco mais grossa que as demais. Então, mesmo que ela não possua aquela lâmina de tratamento térmico, ainda assim ela funciona muito bem. Isso me agradou, porque é uma garrafa, na verdade, muito bem construída. Por ser de 650ml, é muito fácil de eu carregar na Full Suspension, por exemplo. Aliás, esse foi um dos motivos de eu adquirir essa garrafa, porque eu precisava de uma garrafa um pouco menor para utilizar na Full Suspension, para entrar mais fácil. Principalmente porque a minha bike, além de ser Full Suspension, ainda é uma S. Então, é pequena realmente, uma de 700ml, por exemplo, já não cabia. E essa ficou perfeita. E outra coisa que eu gostei, e é mesmo depois de eu usá-la por bastante tempo, o gosto da água ainda continua sendo o gosto de água. Normal, não fica aquele gosto estranho, nada. É normal. E outro detalhe bastante importante é o preço. Ela custa em torno de R$50,00. E esses R$50,00 vão ser muito bem investidos, porque você vai ter uma garrafa muito durada. Inclusive, eu recomendo muito mais esse modelo, que apesar de custar um pouco mais caro e não ter a propriedade térmica, ainda assim, na minha opinião, é mais vantajoso que o modelo anterior, que era mais barato e tinha a propriedade térmica. Isso porque ela tem outras características, que na minha opinião, são muito mais vantajosas. O próprio fato de ela não ser térmica, e mesmo assim, ela mantém a temperatura por bastante tempo. Além do design, a construção e o bico automático, que pra mim aqui é a cereja do bolo dessa garrafa. Então, se você ficou interessado, vale a pena conferir também. O próximo modelo é a caramaiola térmica TSW Spin, de 650ml. Confesso pra vocês que esse aqui é um modelo que me surpreendeu bastante. Inclusive, eu comprei essa caramaiola make por acaso. Fui pra um evento em que eu tive lá um acidente com a minha caramaiola, acabei perdendo. E pra eu não ficar sem, antes de começar a prova, acabei comprando essa garrafa, usei ela e trouxe pra casa. E aí depois comecei a ver as características dela, e olha, me surpreendeu demais. Primeira construção dela é que você olhando por fora, visualmente ela parece ser uma garrafa comum, mas na verdade ela também possui a propriedade térmica. Só que o detalhe é que esse modelo não é transparente, então você não percebe isso à primeira vista. Mas testando, pode ter certeza que ela realmente funciona. Ou seja, ela tem uma boa construção. Também é construído aquele material de polipropileno, que é um material bastante resistente. Também em torno de duas horas com a temperatura ideal. Quase que gelada, podemos dizer assim. Em dias em que a temperatura não está muito alta mesmo, você consegue ficar com a água ali quase geladinha, numa temperatura muito boa. Além disso, uma das coisas que eu mais gostei nessa garrafa, e confesso que quando eu comprei nem observei isso, é porque só tinha essa no dia de comprar mesmo, que é um bico inteligente. É aquele modelo que você não precisa puxar o bico pra soltar a água, você simplesmente pressiona a garrafa. Isso facilita muito. Além da pressão d'água sair numa pressão muito boa, o que é ótimo, você também tem agilidade. Então, por exemplo, a prova que eu participei, isso me ajudou demais. Você puxa a garrafa e pronto, você não tem que ficar abrindo nem nada. E é uma das coisas que eu mais gostei dessa garrafa. Quando eu comprei essa garrafa aqui, eu paguei, adivinha quanto? Eu paguei R$ 79,90. Sabe como é que é, né? Evento, o que tem lá é aquele preço, o pessoal sabe que estão precisando, eles, ah, mete a faca, né? Acabei comprando, precisava, necessidade, trouxe embora. Mas pra você a história é outra, porque essa garrafa hoje, você encontra, na verdade, o preço justo dela é em torno de R$ 50,00. Obviamente, se você encontrar por R$ 80,00, não vale a pena você comprar, a não ser que você esteja desesperado, como foi o meu caso. Se não foi, não compra. Compra por esse link que eu estou deixando, ou você simplesmente pode pesquisar aí na internet, e você vai achar esse modelo aí nessa faixa de preço. R$ 150,00 e R$ 60,00. A caramaiola da TSW, que é muito boa, gostei bastante. E por fim, última opção, o nosso top 1 aqui da lista, é a caramaiola térmica Camelback Big Teal, de 710 ml. Tem duas caramaiolas dessas, e todas as duas, eu tive os mesmos resultados, que eu vou te explicar aqui agora. Ela também é construída com polipropileno, mas eu confesso que eu realmente não, é diferencial dos outros modelos, que também utilizam esse tipo de material. Porque na verdade, esse modelo da Camelback, é um modelo extremamente resistente, em todos os aspectos. Para vocês terem uma ideia, ela consegue manter a água em temperatura ideal, por 3 horas, ou talvez até um pouco mais, dependendo das condições, da temperatura do dia. Mas em condições normais, aí não é aquele dia muito extremo, 3 horas vai durar sim. E essa é a garrafa que eu tenho, há mais tempo aqui também. Eu tenho essa caramaiola, há bastante tempo, e eu já passei com ela, por vários lugares. Eu já perdi ela no meio de uma prova, e eu voltei para buscar. Quem é que volta para buscar uma caramaiola? Quem é que volta? Eu voltei depois, porque eu pensei, nossa, aquela caramaiola é boa, vale a pena. Eu vou voltar. Não deixa gosto na água, e o principal, também possui o bico inteligente. Essa caramaiola, foi a primeira experiência, que eu tive com esse tipo de bico. Depois que eu utilizei esse tipo de bico, sempre que eu vou comprar uma caramaiola, eu tento priorizar por esse sistema, que é o sistema inteligente, que você não precisa puxar o bico, apenas pressionando a garrafa, já sai na pressão correta, enfim, isso é muito fácil. Você não precisa ter que abrir, nem fechar, embora esses bicos, eles têm ali um sistema, que se você quiser, você pode fechar, deixa fechado, aí mesmo que você pressione, a água não sai. Mas eu nem faço isso, porque mesmo com aquilo ali aberto, se eu virar a garrafa assim, por exemplo, a água não sai de forma nenhuma, a menos que eu aperte, pode ser uma leve pressãozinha, na parede da garrafa, e a água sai. Então, essa aqui para mim, até o momento, é a melhor garrafa que eu já utilizei. A única desvantagem, é que ela é a mais cara da nossa lista. Essa garrafa, ela custa em torno de 100 reais. Mas pode ficar tranquilo, que se você tiver condições, de pagar 100 reais nessa garrafa, você vai estar comprando, uma das melhores opções, que nós temos aí no mercado. Não somente entre as melhores, que eu testei, mas com certeza, essa é uma das melhores opções, por tudo isso que eu falei. Então, resumindo, ela acaba que ela tem um custo-benefício muito bom. Ah, você paga mais caro, mas é uma garrafa que vai durar muito mais tempo, que vai te oferecer uma qualidade de água muito melhor, que vai te ajudar a ter muito mais performance, e ganhar tempo, para você que gosta de acelerar, ir em um evento, em uma prova, em um treino. Então, ou seja, é uma caramanhola, que vale a pena, mesmo pagando 100 reais. Se você pagar abaixo de 100 reais, mesmo, não tem nem o que pensar. Bom, então não esquece que todos os modelos, eu deixei link na descrição, mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Algum desses modelos aqui, vocês já usaram? Concordam com os modelos que eu coloquei na lista? Qual modelo que faltou? Deixa para mim nos comentários, que eu gostaria muito de saber. Eu vou ficando por aqui, mas antes, deixe seu like. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, agora deixe seu like, e para você não custar nada, mas aqui para o canal, representa muita coisa, tá certo? Ah, e não esquece de conferir a sua inscrição no canal. Até a próxima, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!